Em outra sessão solene também nesta quinta, a Câmara homenageou Eunice Domingos da Silva com a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade em reconhecimento ao seu trabalho como educadora. Exemplo de liderança estratégica e humana, é assim que Eunice Domingos da Silva é vista por seus colegas, amigos e familiares. E foram eles que lotaram o Salão Nobre do Palácio Anchieta para ver a dirigente de ensino da Rede Estadual de Educação receber a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Eunice é a própria educação, ela incorpora isso de uma forma muito talentosa e é uma profissional que eu admiro muito, sempre foi para mim uma referência. Sem sombra de dúvida é pela educação que nós vamos romper o ciclo da pobreza. Garantindo o direito de aprendizagem, garantindo a alfabetização e homenagear educadores é jogar a luz sobre a boa educação e isso é muito importante. Então a Câmara Municipal valoriza a educação paulista na cidade de São Paulo, feita pela Rede Estadual e isso é muito importante e que muitas outras homenagens ocorram. Graduada em pedagogia, Eunice é educadora no ensino público desde 1987. Começou como professora, foi coordenadora, diretora e supervisora. Ela está há nove anos à frente da diretoria de ensino da região Sul 3 aqui na cidade e é responsável por mais de 180 escolas. Para o vereador bombeiro-major Palumbo do PP, autor da homenagem, é preciso que a Câmara reconheça o trabalho de quem faz da educação uma ferramenta para transformar vidas. Ali sim eu acredito que ela consegue mudar a cabeça desses jovens, transformá-los, dar ali toda a capacidade para que eles possam ser adultos conscientes, sabedores do seu papel na sociedade. Então por isso que a diretora regional de ensino Sul 3, Eunice Domingos, ela é sim uma honrada mulher que exerce o trabalho aqui na cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo precisa dar esse título de gratidão a ela. Eunice também é mãe de dois filhos e avó de dois netos. Para ela, ser dirigente é um grande desafio e ressaltou a importância do trabalho desempenhado por sua equipe e que a homenagem a ela também é uma homenagem aos demais educadores. Para mim é uma emoção muito grande, eu acompanhei a dedicação que minha mãe teve com a educação pública, ela que é formada no magistério e dedicou a vida toda para a educação pública do estado de São Paulo. Eu acompanhei isso muito de perto porque frequentei as escolas enquanto eu era criança, porque não tinha com quem me deixar. E eu sei o quanto minha mãe se importa com o trabalho que ela faz e o quanto ela se dedica. Então para mim é uma recompensa muito bonita de ver ela recebendo e eu espero também que seja uma motivação para os demais professores, educadores e servidores públicos. É um motivo de muita gratificação, de muita emoção, representa um trabalho árduo, são 36 anos na educação, como dirigente 9 anos. É um trabalho feito a muitas mãos, embora a homenagem seja para mim, a gente sabe o valor do trabalho de uma equipe. O Major Palumbo reconhecendo o nosso trabalho, eu acho que isso dá um valor e um peso maior, a sociedade civil vendo o que a educação faz. Então é muito gratificante. Tchau.